olá galerinha no vídeo de hoje nós estamos aqui porque porque papai adivinha quando a gente se junta é pra aprontar alguma coisa com a dúvida e galerinha na casa de youtube é assim nós acordamos são nove e pouquinha da manhã estávamos tomando café e a gente vai aprontar com a duda hoje vamos irritar a duda porque a gente adora fazer isso então se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando aqui muitos likes pra gente chegar a hashtag 2 milhões de abelhinhos e zongões aqui no canal da duda galerinha vem fazer parte da família ferrão deixa seu lado se inscreve aqui no canal da duda e não esqueça de ativar a sua notificação pra você não perder nenhuma novidade que tem muitos vídeos super legais e como é que a musiquinha que a gente fala pra eles vem 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 ser uma velhinhos e zangão vem fazer parte da família ferrão aí a gente chega a hashtag 2 milhões de abelhinhos e zangões ajuda a gente galerinha compartilha esse vídeo chama seus amiguinhos passa pra eles que a gente está com algumas ideias pra trolar a duda o dia inteiro super legais e a gente vai começar com o que a duda dorminhoca você também é coloca aqui embaixo nos comentários ela adora dormir muito tarde onde ela foi dormir a quase duas e pouca da manhã mas em compensação vai acordar 10 11 e ela tá dormindo lá em cima no nosso quarto e nós vamos fazer o que vamos encher a mão da duda de espuma de barbear vamos tentar fazer uma cosquinha nela pra quando ela for limpar tacar um monte de espuma na cara dela eu acho que vai ser bem legal é bem divertido né essa é a primeira hein vamos lá então vamos lá pra ver como é que vai ser essa primeira trolagem de irritando a dúvida amor então galerinha a gente já pegou as espumas só que a duda faz tanto slime que a gente viu que as duas espumas estão praticamente vazias mas aí que a gente ficou pensou pra não fazer esse barulho lá no quarto nós vamos tacar na colher e da colher a gente vai tacar nada da colher a gente vai tacar na mão da duda já deu errado nossa primeira tentativa já deu errado então vamos acordar da com som muito alto vão pegar a caixa de som botar do lado da dúvida e vamos ligar a música mais alta possível vamos lá que a gente não vai parar de trovar dúvida eu acho que a galerinha está a favor da dúvida porque já começaram a mandar energia pra gente olha nossas slimes nossas slimes ou nossas espumas de barbeia vazias então vamos lá porque a gente não pára galerinha não deu certo na espuma e a gente pegamos a caixa de som porque a gente não desiste não desistimos nunca o celular do papai estamos subindo agora nós vamos botar a caixinha de som bem do lado dele vamos botar um grito de derrubo bem alto papai não queria mas eu quero vamos botar um grito de derrubo bem altão e vamos ver a reação da dúvida vamos lá então indo para o quarto vamos chegar lá oi tudo bem oi tudo bem a gente queria te dar um susto oi tudo bem quantos anos que você tem eu acho que ela não se assustou muito não mas agora ela adora comer pãozinho torrado com todinho eu vou não suportar não suporta e vou encher de sal o pão torrado dela agora vamos ver se eu não vou irritar a eduarda galerinha o primeiro pão dela está pronto eu deixei queimar para ela não querer comer ele e comer o outro que está com sal olha está bem queimadinho esse aqui eu vou encher de sal e eu vou dar um todinho quente porque ela não gosta de estar bem quente então quando ela comer o pão cheio de sal ela vai ter que tomar um todinho tudo para tirar o sal da boca galerinha eu bati um pouquinho pão para tirar o excesso de sal senão ela ia desconfiar mas mesmo assim ainda ficou muito sal no pão a gente está gravando a rotina dela até amanhã bom dia eu e papai tentamos acordar ela dando um susto mas frustrou porque a gente não assustou ela direito né mas tudo bem e papai não estamos acertando um dia a gente acerta então senta ali na mesa que eu vou poder levar seu cafezinho Galerinha agora eu estou levando um cafezinho da manhã para a Duda que eu preparei com todo amor e carinho para minha bebezinha olha o que ela sempre gosta ponturrado e todinho a vontade está quente ah sério botei no congelador amor não 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 é porque os outros acabaram você tomou tudo e não me avisou que foi rápido e foi Du que foi come esse ponturrado maravilhoso que come come o que que foi o que que houve mas o que que tá acontecendo tô entendendo Duda por que que você jogou o bolzinho que a mamãe fez com tanto carinho pra você fora por que hein não foi com carinho filha trollagem eu não faço isso com você amor marrinha, marrinha a mamãe fez com tanto carinho mas essa criança vai Jesus o que que houve Duda o que que aconteceu amor nada nem fala pra mamãe é, não tô entendendo sal ah, eu não ponho sal no seu pão filha pão salgado ah, não acredito tava tão gostoso o pão você não gostou não? tava não, tinha sal tinha não mamãe não botou não será que veio assim do mercado? vou levar e reclamar tomou o todinho testando tá com medo esse não tem sal não, eu só botei no de cima esse eu deixei queimadinho pra você pegar o primeiro não tem não o outro não tem não pode comer é verdade só botei nesse então galerinha já que o susto não deu muito certo eu consegui trollar a Duda com pão salgado então está indo bem a minha vingança agora de manhã a Duda veio ajudar o papai a limpar a casa do Paçoca coisa que ela não faz nunca faz isso é então Dudinho você gosta dentro o xixi você não gosta não? aham 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 sai passar que eu não tomou ai meu Deus do céu tomou sujo ai ai não 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 eu não eu estou com o celular eu estou com o celular eu estou com o celular não posso o Paçoca está com medo ai o Paçoca vem cá olha aqui Amidinho Duda Duda vem cá olha aqui o que você quer fazer cara já me sujou essa ponta com a roupa toda suja já é cheio de ovo pronto já está bom já me sujou também tem gente que ficou revoltada? tem? por que? agora você que por que você ficou revoltada? hein? fala comigo por que? porque o papai está com ovo em você? é? acho que a gente está conseguindo a gente está deixando a Duda muito irritada muito nervosa ela chorou de raiva ela ficou com raiva do papai porque o papai está com ovo nela agora eu vou ter que me redimir agora Paçoca está tudo molhado não papai olha para cá você não vai se redimir não papai não não você não pode se redimir sabe o que você vai fazer? ela foi tomar banho a gente vai desligar a água vai tomar banho gelado ai meu Deus sim para a gente acabar derripando a Duda tadinha a gente vai tomar banho gelado e quando ela estiver assim com shampoo no cabelo eu desligo? isso então vamos descer que ela foi tomar banho a Duda já foi para o quarto dela tomar banho olha Dudinha esfrega bem o cabelo com shampoo para sair o cheiro do ovo tá? esfrega bem o cabelo com shampoo para sair o cheiro do ovo ela já começou a deixar a água cair em cima dela então a gente vai aí ó desligar ô mãe oi de novo a água gelou ah Duda não é possível o negócio tá ligado Duda você já tirou seu shampoo? eu tava tirando né filha vambora filha a gente precisa sair oi ô mãe caraca a água quente tá gelada não é possível eu acabei de sair daí a água tava quente então vem cá caramba caramba a água que nós quis tínhamos o que a água que nós fizemos com você te irritou que mais te irritou mesmo que deixou você mais revoltada com papai e com a mamãe Bom, a da caixa não me revoltou tanto. A da caixa de som? Som alto? Tá, você me levou. Mas o quê? O pãozinho com sal. O pãozinho com sal foi muito legal, porque você não esperava ali comer o pão com sal, cara. Mas a ovada, você chorou. Você não gostou de levar a ovada. Essa eu acho que foi a chave de ouro da gente. O que você achou? Eu não gosto das todas e se preparo para a minha vingança. Meu Deus do céu. Agora eu fiquei com medo, hein? Então, galerinha, se vocês gostaram desse vídeo... Já vai... Já vai... Ó, meu aparelho. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Merecemos muito likes, eu e o papai, não é? Porque hoje nós arrasamos, papai. Arrasamos. E também, deixe bastante like para eu fazer a minha vingança com os dois. Não deixa like, não. Não deixa assim, deixa assim, deixa assim. Eu ainda estou com cheiro de ovo. Vingança, não. Eu ainda estou com cheiro de ovo. Então, tchau, tchau, galerinha. Amei irritar a Duda por uma manhã inteira. Ah, não se esquece de me seguir nas redes sociais. Ficam no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês me assistem. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, tchau.